Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Prendeu a terra da Coreia lá, afinal, cegou até lá soldados comunistas. Graças a Deus, naquela noite, queria matar meu pai. Meu pai ficou preso, porque meu pai era meio rico, então não retribuindo dinheiro para comunistas. Então, prendeu, queria matar naquela noite, mas naquela noite ele se perdeu, fugiu. Então, se não fosse naquela noite, mais uma noite, meu pai morreu também. Ele fugiu antes dos comunistas chegarem? Não, meu pai não fugiu. Comunistas, antes de se matar, recebeu ordem para recuar. Ah, entendi. Eles iam... Tu lembra de enxergar os soldados? Com as armas, invadindo a cidade? Claro, matando, atirando. Eu era pequeno, fugia para a montanha com a família. Muitos coreanos morreram. Mas como é que era? Vinha um aviso do governo, dizendo que estava acontecendo uma invasão e vocês tinham que fugir? Como vocês sabiam o que estava acontecendo? É, conversa, fala com fala, mas naquela época não tinha rádio, não tinha televisão. Então, gente, boca a boca, falando, acontecendo isso. O governo não tem controle naquela época, perdendo tudo. Invadiu até onde o interior morava. Chegou os comunistas lá. Mas entrou militares americanos e... O UN, como era? O UN, a ONU? ONU, é. É, entrada de ONU, americanos, aí eles perderam. E tu viu esse embate na tua frente? Tu viu da janela da tua casa? Claro, mas passando na minha frente, morrendo, era horrível. Ela tinha sete, oito anos. Mas eu nasci quando invasão japonês. Quando quatro, cinco anos, o japonês perdeu e foi embora. Agora não demorou três, quatro anos, houve queda de Coreia. Ah, então a tua infância inteira tu viveu dentro da guerra? Que é contra os japonês, que é contra os comunistas. E tu conseguia entender o que estava acontecendo? Como uma criança te explicava? Não entendo, não sei por que faz isso, mas tem que entender, tem que aceitar a realidade. Como que está prendendo meu pai, todo mundo, gente fodindo. Quando meu pai tinha muita doença no corpo, então ele falou, você se puder, eu vou morrer aqui. Aí ele não tem como mover, por causa de doença do corpo. Ficou em casa, a gente, toda a família pudendo para a montanha, para ir escondendo. Essa coisa eu lembro tudo. Eu vi no teu livro também que vocês dividiam a moradia com japoneses, né? Porque eles tinham invadido a cidade e a relação de vocês era boa, apesar de estar acontecendo uma guerra, né? Ah, você sabe muito bem isso. Japoneses, soldados japoneses, governos japoneses, mal. Mas os japoneses vivem junto com a colônia coreana, eles são muito delicados, muito bons, muito amigos. Porque eles dominam a Coreia, aceitam os japoneses morarem na Coreia, aceitam, ajudam. Então muitos japoneses morreram, como minha vidinha, meu vidinho, minha vila, morriam junto, vivem junto. Mas eles são bons, muito bons. Mas tinha algum nível de opressão contra os coreanos? Ou era, a vida era normal, só que vivia com os japoneses? É, acho que é normal, mas lá, mais cidades assim, nessa época quando eu conheci japoneses, acho que pegou moças, 14, 12, 15 anos, moças assim, para levar como prostituta, soldado japonês, filipina, indonesia, levava como grupo de prostituta. Muitos tios levaram para trabalhador, para carregar munição, alimento para soldados, levaram também. Ah, entendi. Usou muitos coreanos. O governo do Japão oprimia o cidadão da Coreia, mas os cidadãos japoneses viviam de boa com os coreanos, eram amigos. O problema era o governo que estava oprimindo. É, o problema de militar, o governo é muito ruim. Agora, o povo japonês vivia com a gente, isso era muito bom, maravilhoso. E depois que a guerra da Coreia terminou, como é que tu enxerga essa situação que está até hoje dividida lá na Coreia? Pois é, quando a ONU e os americanos conheciam a Coreia, cegando até, invadindo a Norte Coreia e tudo, naquela época, comandante-geral da ONU, era Mercado, 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 o que é isso? Nome do general. Ah, o general, entendi. É, americano, ele é famoso, general Mercado, ele queria dar uma bomba nuclear na divisa de Coreia do Norte e China, porque lá estavam reunidos muitos militares, então ele queria jogar uma bomba, mas o presidente americano, naquela época, sempre dele, sempre desse general Durman, não permitiu jogar bomba. Aí, a gente ganhou em Coreia, mas a conversa entre Norte Coreia e Sul Coreia voltou, de novo, linha 38. Aí ficou a mesma coisa que a anterior, a mesma posição. Mas se fosse, como o plano do general Mercado, jogado uma bomba nuclear lá, acabava de sofrer o que é aí. Mas como um cidadão coreano, tu vê como essa situação, é triste existir essa divisão? O que que tu sente pelas pessoas que estão na Coreia do Norte? É, muito triste para o Norte Coreano, Sul Coreano, porque essa divisão é dividida, separada a família. Pai e mãe ficam no Norte Coreano, os filhos, os filhos ficam no Sul. Assim, a família é muito separada por causa de que é. Até hoje, muita gente deixou o filho ou o pai lá no Norte e o resto da família Sul. É o contrário, caso contrário também. Tu conhecia alguém que ficou na Coreia do Norte? No meu caso, não. Muita gente sofre por causa de saudade e vontade de reencontro. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.